Bom dia, eu sou o Gustavo, sou supervisor dentro da gerência de material rodante. Na data de ontem nós fizemos um treinamento teórico e hoje treinamento prático para atendimento de simulações de descarrilamento e travamento de rodedo para em eventuais ocorrências poder atender o mais leve possível. Dentro da simulação do treinamento de SOS, nós treinamos primeiramente fazer a descarrilamento de forma controlada e na sequência com as nossas habilidades e com a troca de experiência com os outros experientes fazer o reencarrilamento deste rodedo. Nós fizemos o exercício de içamento do rodedo travado e a colocação de uma base para fazer o reboque, para poder levar a composição até a nossa piscina mais próxima do local do acidente e assim liberar a composição com a maior brevidade possível.